Bom dia, bom dia. Não, 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 não. Vamos lá. Dê-me que tenham essa... ...ça se derrubar. Ok? É a preparada sacrilidade. É o 3-jou, noyês, 1º dimensão, esse é o trabalho de vivas em seus olhos. O que vocês ficam, o que vocês ficam, e o que vocês ficam aqui, estão os seus amigos, mas negociam, com eles. Clípe no Paz 一點, falei c Safe Car e Vamos 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 E aí e os outros são os cargos não existem os outros gostam que você pode conhecer todos os gostam. Essa aqui é muito bom. A gente pensa em cada vez que se vive parecido. Cada vez que você fica com a gogada todo mundo. Todos são lá, vamos aprender qualquer coisa. Tudo isso é bom. Para você. Essa aqui é uma vez que você está fazendo o papo. Essa é a parte de todo mundo, a parte de todo mundo, e desde que eu estou fazendo isso, essa é a parte de todo mundo, e depois essa é a uma coisa sagrada, a gente não toa nem, depois a gente vive em todos nós. Merele, eu apareho contigo, tem muita questuração diferente, então nós vemos. Agora, vocês conhecem essa parte de vocês? O site vai lá, eles estão aqui Se seteus perguntas vão lá, vão lá. O vídeo Noah, vai lá, vão lá. Vocês vão lá para lá, vocês vão lá para lá, vamos lá fora. Vocês vão lá. Vocês vão lá. São livros modos. Vocês vão lá para armar aqui. Vocês vão lá para armar. Eles vão lá para armar. Eles vão lá para armar. o que isso é? E eu vou falar com o Bouvanya, e eu vou falar com o Bouvanya. E a minha pessoa, eu vou falar com o Bouvanya. Ok, o Bouvanya vai começar a compartilhar, e a compartilhar com nós. Então, se eu chegar para mim, se você chegar para mim, você chegar para mim, então eu vou fazer isso aí. Então eu vou fazer isso aí, mas todos os braços, eu vou fazer isso aí. Porque se você tem um alimento, se você tem um alimento ou você tem um alimento, é um alimento que se você faz. Se você não irá algum tempo morrer com você. Se você não irá alguma hora com você. Essa é a precipa. Essa é a vinhada do seu alimento. Garei, olha. Você não pode nunca voltar. Se você quiser fazer a sua parte, não é? A senhora, a senhora que você quiser fazer a sua parte? Ok. Ok. Como você vê tudo isso? Só para você? Ok. 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 . Therefore, eu somos um Brasil. Pois é... Que nos fazemos ir, por que o Brasil me via de nós, Para que se faça, Nós queremos que a gente seja organizada... Que alguém seja que seja jovem, Ou não seja que a gente consegue ir embora... Ou não seja que não pode ir embora... E, portanto, a gente pode ir embora... Não, pode ser a gente não só que a gente... No PT, What we do é meu, Que a gente tenha toda qualidade do mundo... E a gente que tem uma sotação que eu quero fazer... porque é o senso, em quando a gente vai para o quê? Aqui em São 80 horas, nós continuamos a pôter o vodou. Nós estamos ao lado de nós, nós estamos ao lado de nós. Até o nosso morro. Nós pôter o vodou. Porque nós temos o vodou, nós temos o vodou. Nos corres estão pôtes, mas nós somos o vodou. Mas nós somos o vodou. Nós somos o vodou. Nós somos o vodou. Nós somos o vodou. Mas, por que nós somos o vodou. e sim, mas um grande grande coisa e um grande coisa, e de novo, a gente vai ficar aqui de novo, porque é o que você já está fazendo, e a gente vai ficar aqui, e tem que virar, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá para fazer isso, vamos lá, e é só, e é só, e é só, e então vamos lá, olha, é só que nós vamos lá, e vamos lá, que vamos lá, assim, nós vamos lá, que 67i se independem nos republicos abonemas com o canal contra 점 enquanto que todos temos isso CN é assim isso fica kyudaco uma coisa devido vo çevro isso se torne porque ficarem vamos para nós mesmo e também vamos fazer vamos fazer isso mesmo nós estamos dizendo que já tem um que nós possamos passar 11ª página e aí e aí vai abrir tudo não é tudo não é tudo não é tudo mas não é tão bom porque é isso bom é isso